Conheço um gaiteiro velho 100% diferente Apareceu uma tal doença Que tá matando os viventes E as gurias vem gritando O bagual tá diferente A bomba hacha tá caindo Já não faz amor com a gente Pois a noite que passou Ele saiu todo contente Não agatha e o lixinho Se arrependeu a mala mente Quando voltou pro seu rancho Bem descontente Já foi dizendo pra ele Avisei todos os parentes Botei ânsia na rádia Que tu é incompetente Não dá mais bola pra mim Anda muito diferente Comentei com a vizinha Tu voltou completamente Só quer saber desonar E voltar no sol em quente Desse jeito eu não aguento Desse jeito eu vou embora Deixando de Adelaide Todo dia, toda hora Tu tá com Adelaide Tu tá com Adelaide Encontrou a bicharia E virou até Adelaide E virou até Adelaide Altar com Adelaide Tu tá com Adelaide Encontrou a bicharia E virou até Adelaide E virou até Adelaide 100% diferente Apareceu uma tal doença Que tá matando os viventes E as gurias vem gritando Pago alto diferente As bombas já tá caindo Já não caixa muito a gente Pois a noite que passou Ele saiu todo contente Não agatha e o lixinho Se arrependeu amargamente Quando voltou pro seu rancho A mulher vem descontente Já foi dizendo pra ele Avisei todos os parentes Podei anunciar na rádia Que tu é incompetente E não dá mais bola pra mim E não dá muito diferente Comentei uma vizinha Tudo completamente Só quer saber desonar E voltar no sol em quente Desse jeito eu não aguento Desse jeito eu vou embora Te chamo de Adelaide Todo dia, toda hora Tu tá com Adelaide Tu tá com Adelaide Encontrou a bicharia E virou até Adelaide Tu tá com Adelaide Tu tá com Adelaide Tu tá com Adelaide Não fui tão tristinho E virou até Adelaide Pra Adelaide Ai o Adelaide É o pai do Cagal E pegou o Natal da Álice Ai o Adelaide Ai o Adelaide Ai o Adelaide Qual é que eu gostava De um Matal da Álice Tu tá com Adelaide Me traiu o Adelaide Um pai da cara E pegou o Matal da Álice Mulher velho Eu já larguei a Adelaide É o pai do Cagal da Álice É o pai do Cagal da Álice É o pai do Cagal da Álice Me traiu Quando vai? O pai do Cagal da Álice Me traiu Quando vai? O pai do Cagal da Álice O pai do Cagal da Álice Obrigado.